Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudio Sonsantana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista MelriK The Look de novembro e dezembro aí de 2022, especial aí de Natal Transforma aí o seu Natal Mas antes da gente conferir todas as promoções, tá? Você sabia que o Cuponomia está com uma mega promoção vários cashbacks exclusivos e cupons que você pode estar adquirindo os seus produtos queridinhos nas lojas online são mais de duas mil lojas para você aproveitar então não perca tempo e faça já o seu cadastro é só acessar aí o link na descrição desse vídeo você fazendo o seu cadastro você já ganha aí cinco reais, tá? E fazendo aí as suas compras pelo Cuponomia você tem aí cashbacks exclusivos em todas as suas compras então aproveita! Então vamos agora ficar por dentro aí de toda a revista olha só o Blush Scent temos aí lançamentos MelriK você pode estar escolhendo aí o presente Velvet Scent olha só ou o Blush Scent por R$109,90 é 15% aí de desconto presentes incríveis para quem ama a liberdade olha só aqui o Free Spirit Spirit, né? Sport esse presente Free, olha só, tá por R$137,90 você escolhe aí entre as duas fragrâncias, tá? o tradicional ou o Sport e vai aí com a bolsa esportiva tem também aqui o Authentic Hero Style, olha só esse presente você adquire por R$104,90 glamour, brilho e charme olha só, você pode surpreender quem ama com esses presentes para arrasar no make por R$59,90 aí o presente básico aqui arrasa o presente Boca Perfeitinha por R$69,90 e o presente Eu Amo Make por R$78,90 lembrando se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes é só pausar o vídeo, tá? lembrando também se você ainda não é inscrito aqui no canal já aproveita e se inscreve para ficar sempre por dentro aqui de todas as promoções e lançamentos e se você já é inscrito, capricha aí no like é só clicar no gostei e não paga nada e me motiva a fazer novos vídeos olha só o kit batom líquido com acabamento vinílico por R$99,90 aqui compartilha elegância e doçura é o Mary Kay Black Diamonds por R$100,90 13% é de desconto aí aqui temos o Dream olha só por R$159,90 entregue tudo no Natal olha só temos aqui o True Passion por R$135,90 Modern Charme olha só e Hello Brilhante temos aí temos aí o Modern por R$163,90 e o Brilhante por R$132,90 aqui Mulheres Espirituosas e Radiantes olha só irão amar o Purple e o Pink por R$89,90 cada aqui aqui temos olha só de maçã e amêndoa e amore e baunilha sabonete líquido corporal e hidratante NCC por R$99,90 aqui o poder do amadeirado para homens bem sucedidos olha só por R$189,90 temos aqui o Magnetic Passion por R$143,90 momentos de cuidado seus presentes personalizados aí com amor olha só você pode estar adquirindo né o presente aí Sent Hands por R$132,90 lançamento aí kit mini máscaras faciais olha só tem de argila rosa esse kit você paga R$89,90 aí aqui não está em promoção mas eu vou passando tá e qualquer coisa é só vocês pausarem o vídeo para estar verificando aí todas as informações tá Time Wise tem o sistema com preço especial olha só peeling preenchido de rugas aqui para melhorar as linhas de expressões olha só é o Repar né aqui temos o Clear sem acne e sem excesso de oleosidade aí no verão olha só tem aí o passo a passo aqui ingredientes naturais e olha só antioxidantes aqui uma linha exclusiva para os homens dermocosméticos tecnologia no seu skincare aqui o tamanho ideal para viagens ótimas opções para presentear olha só com esses kits temos aqui tonificação e efeito lift no olhar por até 6 horas reduz instantaneamente aí a aparência das bolsas tá olha só mais praticidade para sua rotina de beleza água micelar Mary Kay o peeling de cristal aí em casa também tem o passo a passo o desafio dos 7 dias aqui Pink Promo olha só Pink Promo aqui aqui tava Pink eu li justamente o errado mas é o Pink Promo o kit micro dermo abrasão time wise por R$ 179,90 na compra de um kit micro dermo abrasão leve uma amostra da fragrância grátis tá um momento só seu olha só aqui aqui temos o Sun Lips Rendes o R$ 132,90 lembre-se de cuidar da pele do corpo tá não deixe para depois temos aqui opções olha só limpeza hidratação e perfumação olha só presentei com fragrâncias também ótimas opções para surpreender quem você ama neste fim de ano mais ousadia para o seu dia a dia olha só temos aqui lá esse kit né R$ 139,90 14% é de desconto delicadeza e romantismo em perfeito equilíbrio olha só temos aí o Mary Kay Blush e o Velvet o poder das flores temos Wish olha só Glam Believe Ouse ser você as fragrâncias da linha olha só irão despertar o melhor das mulheres fortes e corajosas aí tem intensidade olha só a escala olfativa das fragrâncias para você saber qual é a mais intensa aqui temos o Mary Kay Pink Diamonds e o Black Diamonds olha só o Black por R$ 100,90 Black Diamonds é o mais intenso para os homens apaixonados por esportes olha só Adrenalina e Liberdade temos aí olha só Authentic Hero Style por R$ 104,90 Irresistível como ele olha só as notas amadeiradas e sedutora das fragrâncias que vão deixar você apaixonado temos aí o Magnetic Passion por R$ 143,90 aqui também tem olha só a escala olfativa tá experiência olfativa Melry Kay olha só por R$ 19,90 uma edição ilimitada temos aqui lançamento olha só ilumina os pontos mais altos do rosto o iluminador líquido por R$ 36,90 para uniformizar olha só destacar com acabamento mate aqui tem o Du de pó e de blush use e ousa olha só Du de sombras delineador tem sombra para olhos também dois em um lápis para olhos olha só Du de sobrancelhas com que cor você vai batom líquido olha só tem batom mate com efeito pó você escolhe seu batom favorito sua cor preferida tá um toque fun para seu dia temos o pink e o purple olha só delcolone hidratante os lábios maravilhosos mate o cremoso as cores aí na tela aqui temos os cremosos olha só lábios definidos aí tem lápis retrato para os lábios também aqui ao lado ainda mais brilho para seus lábios tem aí o brilho labial aqui lançamento também com duas versões disponíveis tá batom líquido com acabamento vinílico cuidado aí da sua pele o tempo todo tem algumas informações 28 tons pensados aí para as mulheres brasileiras com acabamento mate olha só os tons da base timewise 3D seu make sempre incrível tem um CC cream o prime corretivo aqui os finalizadores né com acabamento mate acabamento natural tchau excesso de oleosidade e tem os pincéis e esponjas que você pode estar adquirindo tá destaque aí o seu olhar com contorno iluminador blush nessa é ainda mais prático tem a paleta aí perfect por 82 e 90 olha só com ácido hialurônico temos aí o blush em gel tem o pincel para blush também tá aplicadores de sombra o prime fixador aqui pincéis palete olha só temos aí sombras Mary Kay por 27,90 cada qual é o seu efeito aí favorito dos cílios tem aí as máscaras que você pode estar escolhendo olha só combine as máscaras e tem efeitos potencializados tá foco foco nos seus olhos tem aí pincéis delineador retrátil máscara em gel e demaquilante delineador líquido olha só a prova d'água e aqui o lápis retrátil para olhos com duas opções de cores pink promo olha só pela primeira vez aí com desconto especial para você o pó finalizador acabamento acetinado por 66,90 16% de desconto olha só aqui tem o pink promo o pó que deixa sua pele com efeito filtro agora em promoção o pó finalizador você adquira por 66,90 tá é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esquece de se inscrever no canal deixar seu like e comentário beijão e até a próxima tchau tchau